Softworks apresenta O Médico Atrapalhado Olha a entrada Ai Ui Ai, ai, ai Ui, ui, ui Eu tô gemendo pra te ajudar, minha filha Porque eu tô vendo que tu tá mal, hein Deixa eu ver, levanta o óculos aí Meu Deus, tá mal, rapaz Parece até um festival do osso Vem cá, me diz uma coisa Qual é o seu problema? Falei Não Caril? No açougue? Meu Deus Rolou escada? Meu Deus Eu vou resolver pra você, quer ver? Ah, olha Aceitei o melhor pra você Esse é o seu problema Você não usa Softworks Amostra grátis pra você Ah, que gentileza aqui do meu A todos Até a próxima É pra você É a próxima É a próxima